Uma audiência hoje no Ministério Público do Trabalho discutiu a situação dos Cordeiros no Carnaval deste ano. Representantes do Ministério Público do Trabalho, das Defensorias Públicas, do Estado e da União, do Sindicato dos Cordeiros, dos Blocos e do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador de Salvador participaram das discussões. A audiência tem o objetivo de avaliar o cumprimento dos termos acordados para o Carnaval deste ano. Nós marcamos aqui essa reunião para verificar o que aconteceu neste Carnaval e as irregularidades. Elas serão investigadas através de um inquérito civil. Nesse TAC há previsão também de multa para os blocos que descumpriram aquelas cláusulas, mas também estamos aqui para prever novas condições de trabalho, melhorias de condição de trabalho em relação a esses Cordeiros. Entre os assuntos debatidos está o aumento da diária para os Cordeiros, que neste Carnaval foi de R$ 60. Iremos fazer esse balanço, essa avaliação de onde teve a expendência, de onde teve a oportunidade perante aos trabalhadores Cordeiros, para que a gente avance no próximo Carnaval de 2024. Haja visto que a gente sabe que realmente esse valor é um valor muito baixo, não atende os Cordeiros, não atende os pré-requisitos humanitários. E além da jornada extensiva do Cordeiro perante ao Carnaval da Barra Ondina, é muito longa e com atraso dos blocos e da Saltur, isso faz com que o Cordeiro tenha um excesso de horas de trabalho. A secretária de Promoção da Igualdade Racial do Estado destacou a garantia de direitos da população mais vulnerável e a profissionalização do Carnaval. Então são esses princípios que orientam a nossa presença aqui, para que todas as formas de trabalho sejam reconhecidas como formas de trabalho relevantes para a sociedade, sejam exercidas em condição de saúde e segurança do trabalho, tenham remuneração justa, tenham cargo horário compatível com as necessidades humanas. Então é por isso que justifica a nossa presença aqui. O cantor Carlinhos Brau, que durante o Carnaval alertou para a situação dos Cordeiros, também participou do evento e falou da necessidade de valorizar a categoria. O ideal é que verdadeiramente a gente assista todo aquele que está em vulnerabilidade. Nós temos um índice enorme de desemprego, as pessoas buscam esse subserviço justamente para se manter, para sobreviver ali ou até durante o ano inteiro. Então, o que a gente tem que fazer? Dar conforto de trabalho geral. Os Cordeiros é apenas uma ponta desse iceberg. Agora, pelo fato da gente manter essa imagem antiga daqueles que servem e que estão em vulnerabilidade, são inferiores ou menores, isso precisa acabar de uma vez por todas. Não condiz com todas as ações sociais que nós estamos tendo. Então, essa reunião no Ministério Público hoje não aponta culpadas, mas busca unir todas as pessoas em torno de um resultado para uma solução que não é difícil de acontecer.